Voltamos ao pequeno expediente, deputado Kim Kataguiri, do Dente São Paulo. Senhor presidente, senhores deputados, nesta casa, recentemente, a gente tem visto muito debate em relação à segurança pública, ao pacote de anticrime do ministro Sérgio Moro e outras propostas que tem vindo deste parlamento. E, infelizmente, a gente tem ouvido muitas besteiras, muitos mitos, para dizer o mínimo ainda, para ser elegante, como a frase que se tornou quase um clichê de que o Brasil, abre aspas, prende demais, feche aspas. Bom, senhor presidente, todo mundo sabe, é público, os dados estão disponíveis na internet para quem quer que queira, em todos os órgãos do governo responsáveis pela segurança pública, de que nós temos mais de 60 mil homicídios por ano. De 1996 até 2016, a gente teve mais de um milhão de brasileiros assassinados. Só para a gente, a título de comparação, a guerra civil americana matou 620 mil. E de todos esses homicídios, 92%, 92% nunca são esclarecidos. Ou seja, se a gente for fazer um paralelo com a situação econômica do nosso país, com a nossa burocracia, com os nossos impostos, a chance de você matar uma pessoa e ser bem-sucedido em esconder o seu crime é de 92%. Agora, a chance de você, sei lá, abrir uma pizzaria, um restaurante, um bar, uma mercearia, um mercado, o que quer que seja, e falir em até cinco anos, é de pelo menos 50%. No Brasil, infelizmente, segundo as nossas estatísticas, vale mais a pena matar o dono da padaria do que abrir uma padaria. Você vai ter uma chance muito maior de ser bem-sucedido, infelizmente. E isso para falar dos homicídios, porque a gente também tem uns roubos, 1 milhão e 750 mil roubos em 2017, sendo que 98% não foram esclarecidos, presidente. Como que a gente prende muito se a maior parte dos criminosos está solta? Como a gente prende muito se a maior parte daqueles que deveriam ser punidos continuam impunes? Seja crime de colarinho branco, seja aquele em que o criminoso anda com o revólver na cinta, como a gente prende muito se a maior parte dos criminosos está fora da cadeia? Ah, mas a solução, a alternativa para esse discurso, é o discurso de que nós precisamos ressocializar, nós precisamos desencarcerar, nós precisamos ter novas políticas que não a prisão, para nós ressocializarmos os nossos presos. Eu pergunto para os senhores parlamentares que têm ideias nesse sentido e têm apresentado os projetos nesse sentido, como é que eu ressocializo uma pessoa que não está sob a tutela do Estado? Como eu ressocializo um criminoso que não foi sequer processado pelo Ministério Público? Como eu encontro esse criminoso e ressocializo esse criminoso se ele ainda nem está preso? Seria uma excelente ideia a gente fazer uma espécie de ressocialização por telepatia, mas infelizmente não é o professor Xavier o nosso ministro da Justiça e a gente não pode fazer isso ainda. E o outro ponto, que é muito levantado também, é de que o grande problema da violência, o grande problema da criminalidade seria a pobreza, a desigualdade social. Antes de qualquer coisa, isso é uma ofensa aos pobres. É partir da premissa de que quanto mais pobre você é, maior a chance de você cometer o crime, maior a chance de você ter um desvio de caráter. Se ter dinheiro, se ter condições econômicas significassem ter caráter, aqui em Brasília praticamente a gente só teria santo. Ninguém teria razões para roubar, ninguém teria razões para fazer esquemas exclusos via BNDES, via fraudes previdenciárias, via fraudes em fundos de pensão ou desvios de empresa estatal. Fato é que os dados mostram justamente o contrário. Informação do Ministério da Justiça, também pública, e do Banco Mundial e do DataSus, mostra que em 1980 a renda per capita do brasileiro era de 2 mil dólares e a taxa de homicídios era de 11,7 a cada 100 mil habitantes. Em 2011, essa renda, que era de 2 mil, saltou para 13 mil dólares e a taxa passou para 27 a cada 10 mil habitantes. Ou seja, em valores reais corrigidos em termos monetários, o brasileiro ficou duas vezes mais rico e o Brasil ficou menos desigual, mais educado, com mais acesso à saúde e mais acesso à educação. Mas, ainda assim, o país se tornou mais violento. A mesma coisa se analisa quando a gente para para observar região por região. E eu peço um minuto para concluir, presidente, que entre 2004 e 2009, a renda média do Nordeste teve um aumento real de 28,8%. Para concluir, deputado. Para concluir, presidente, mas, ao mesmo tempo, foi a região em que o número de crimes mais aumentou. Ou seja, apesar do aumento de repasses do governo federal, que penalizou os outros estados em detrimento de interesses políticos para desenvolver um crescimento artificial, ainda assim, a redução de desigualdade e o aumento de renda não resultou numa diminuição da violência. Portanto, a única coisa que eu peço para os meus colegas de parlamento é que, na discussão desse tipo de proposta, se tenha responsabilidade. Hoje, nós estamos na mais alta expressão do poder legislativo da República Federativa do Brasil. A gente não está mais fazendo política de DCR. Obrigado, presidente. Ok. Ok.